O segredo agora é outro, segue aí, arroba Adriano Muraia 1. Manipulado de qualidade, farmácia, arte e ciência, ó, chama no WhatsApp, fala que é meu seguidor e ganha aquele desconto top. Dragon Farma, galera, no último link você clica lá, cupom Muralha10, lembrando que o frete é 20 reais e você não paga a taxa. Valeu, aqui em Pernambuco, não sei se a galera conhece, sai Mastruz com leite, né? Esse aqui é o Mastruz, né? O leite vai vir, né? É, tá certo. Esse é o Mastruz, hein? Aí é o melhor, é só fazer aí, Luiz. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Entra aí, entra aí. Com licença, eu tô tirando a sandália. Não, mas a sandália tem que ir pro lado de fora que dá sujeira. Onde é a luz aí, Naldo? Vamos pegar na íntegra agora, galera. Mastruz com leite aqui em Pernambuco, como vocês não... Isso aqui eu sou a gente tomar quando era menino, pra verme, né, Preto? É, fala briga. Bora, Naldo? Chega mais. O problema é esse. Sim, Mastruz. Lava o bicho bem lavado. Pra tirar toda a aroma do bicho. Eu vou dizer a tu, isso aqui eu tomei, acho que quando eu tenho 20 anos, pô. Não, 20 o quê? Faz 20 anos. Ou 20 anos, eu acho que tu tomou. É, pô, faz tempo. Mastruz com leite, pô. Vamos lá, pega aí. Eu no meio do trem, né, Renald? Isso é o segredo, Naldo. Mas esse do trem não é bom, né? Ah, eu vou tomar. É bom aí, ó. Aqui, o leitinho com ponesa em pô. Tu tomou direto, Naldo? Não, não vem com malícia, não, poxa. Aqui tá o leitinho. Galera, já bota aí na internet aí o benefício do Mastruz com leite, né? Sem açúcar, hein? Sem açúcar, Preto? Sem açúcar. E aí, Naldo, eu vou tomar. É importante, é importante isso. É? Sem açúcar, é importante. Pra gente que trela, sem açúcar. Caramba. Fazer, tu é doido. Tá pegando a água ali. Mais de 20 anos, porque eu não tomava isso. Tá pegando a água ali. Água direto da fonte, lá da cassinha. E aí, Naldo? Esses 20 dias que eu vou passar aqui, dá pra tu crescer aí, né? Vamos botar uma carcassinha maior, né? Não é não, Preto? Olha o Preto já tirando. Tu é? É o agatichazinho, bicho. Banana, ó. Essa é uma bananazinha. É o segredo, né? Antes, a galera só comeu isso aí, né? Tem a suplementação. Aí é pra dois, Naldo, pelo que eu tô vendo, né? Ô, Preto, agora é... Não pode coar, não, né? É com tudo, né? Não, tem que coar. Tem que coar, não. Cara, o meu sem coar. Não, tem que coar. Os benefícios todos vão pra dentro, né? É. É isso aí. Ó, aqui tá. Pega o copo, Naldo. E aí, açúcar sem nada? Tá pronto o bicho. Não vai coar, não? Não vai coar, não. Vou coar, não. Vou tomar assim mesmo. Que co... Sem açúcar, sem nada. Esse aqui é que é o bom. Isso mata a verba, hein, doido. Nem covid pega aqui, mas é bom. Esse aqui é... Mamão com o copo. Bora, Naldo. Ele não gosta, não. Cacete, frente é bom, hein? É isso aí, galera. Pega a receita aí. Arrocha o nó, gente. Isso é bom demais. E o bom é logo cedo, hein? No café... Gijum, jejum. É o que tá a receita, ó. Em gingi, junto. Escovar o dente. De mancedinho. E botar pra dentro. Mandar pra dentro. Do jeito que tá aí. Sem açúcar, sem nada. Sem açúcar, sem nada. A receita é essa. É isso aí, galera. Volta aí. Tamo junto. Caramba, não é ruim não, Naldo. É bom, pô. O bicho de gênio tem as mães. Urra. O segredo agora é outro, hein, galera. Boneco de aço na filmagem. Aí, hein, boneco de aço. Qual é a hora? Tá matina, né, velho? Quase meia-noite, galera. A gente veio dar um treino aí, né? Na academia do meu brother Jardel. Mundo Fitness aqui em Pojuco. Pra dar aquela aquecida, né? Vou botar lá na ponta, na passada. É nóis. Vamos lá. Deixa eu mandar a íntegra aí. E aí, né? E aí, né? E aí, né? É rapaziada, o cara é monstro. É rapaziada, o cara é monstro. É rapaziada, o cara é monstro. É não. Sabe qual é o mal da galera? Fala muito. Deu para dar uma crescida? Falar, todo mundo fala meu amigo. Você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Você joga com o Neymar. Mas você não é o Neymar, entendeu? Estamos aqui desde 2011, cara. Tá ligado? Eu conheço tudo nesse mundo da internet. Conheço a falsidade. Conheço quem está com você só por like. Só pela mídia. E conheço quem gosta. São 30 com você. Um, dois, gostam. O resto é mídia, é carrapato. Beleza? Então, galera, cuidado com quem você chama de amigo. Cuidado com quem você se relaciona. Né, Naldo? É isso aí. Verdade nu e crua. Nu e crua, cara. Aí, ó. Faça por amor. Entendeu? Vai dar meia-noite, cara. A gente está aqui. Vai treinar. 36 km. 18 para ir, 18 para voltar. Só para treinar, cara. Só para fazer aquilo que a gente gosta. O Naldo acorda todos os dias, 5 da manhã. Né? É isso aí. Vai trabalhar. Vai trabalhar no pé do aeróbico. A gente fez o aeróbico. Conta que hora? Uma hora da madrugada. Uma hora da madrugada, cara. Né? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Agora, ó. Vamos treinar. Vamos.